No Recife, o gramado horroroso da Ilha do Retiro foi o palco de esporte e cruzeiro. No primeiro tempo, o futebol também não foi bom. Jackson fez duas faltas desnecessárias e foi expulso aos 22 minutos. E o atacante Nildo não estava inspirado, isolou a bola neste lance. Só aos 33 do segundo tempo vieram os gols. E finalmente, Sandro Gaúcho recebeu na área, driblou Donizete e fez esporte 1 a 0. Quatro minutos depois, Ricardinho cobrou falta e Osés de costas empatou para o Cruzeiro. 1 a 1.